Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre essa especulação de que o Mastriani poderia chegar no Cruzeiro, o Uruguai é o destaque do América dessa última temporada, que assim, em relação às pedidas do clube e às especulações que tivemos recentemente, nem seria um valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro, não. Vou comentar aqui com vocês. Além disso, tem um atleta do Botafogo que está sendo especulado aqui no Cruzeiro, que é um atleta que até no último jogo contra o Botafogo, eu achei interessante as características de jogo dele, achei parecidas com a do Lucas Silva, até abri para ver e falei, gente, quem é esse atleta que eu nunca vi falar? E agora está sendo especulado no Cruzeiro, podia ter feito um vídeo antes, ia até dar certo aqui. Mas enfim, vou comentar aqui com vocês essas duas especulações e do Gilberto, que demonstra um time de fora, interesse na sua contratação, é uma peça então que vai sim sair do Cruzeiro, não deve então ter meses de salários pagos pela Raposa sem jogar, o que também é uma boa notícia. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos, então certamente se você puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, quero começar falando aqui do Gilberto, que de acordo aqui com o portal site no ataque, o contrato dele até o final de 2024 deve ter essa sua rescisão, porque um time chamado Chimitsu S-Pulse, lá do Japão, que é o mesmo time que o Zé Ricardo trabalhava até pouco tempo atrás, da segunda divisão, tem interesse na sua contratação. E assim, no caso ele quer voltar a jogar e no caso o Cruzeiro também quer livrar do jogador, até porque está pagando os salários dele, se chegar por exemplo em janeiro, contratar janeiro inteiro, vai receber mais um salário. Então, notícia boa, o atleta então deixando o Cruzeiro, essa é a expectativa para essa próxima temporada. Até porque o salário dele não é baixo, muito por conta dele ter chegado livre, tem luvas e o seu salário, que com certeza só deve ficar atrás do Matheus Pereira no time do Cruzeiro e não conseguiu jogar. Um pouco mais de 30 jogos pelo clube, 6 gols e uma assistência, apenas 3 gols marcados na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, é um jogador então peça fora do baralho, basicamente desde setembro ele não joga pelo time do Cruzeiro e já era de se esperar então essa saída. Muita gente falou que ele poderia voltar para o Bahia, não deve ser o que vai acontecer, mas pelo menos ele deixando o Cruzeiro, que é uma economia e tanto nos salários, certamente o Cruzeiro pegando esse valor para trazer um novo centroavante, dá para pensar em bons nomes no mercado, que eu vou comentar um aqui agora com vocês, que com certeza tem um salário bem inferior ao que o Gilberto ganha aqui no Cruzeiro. Só ajudar a me sequência aqui no nosso vídeo, tenho um regalo para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que no caso tem várias opções de camisas de times internacionais, que eu vou deixar algumas aqui aparecendo para vocês. E lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você tem 10% de desconto para adquirir a sua, e a partir de duas unidades, frete grátis para todo o país. Lembrando que tem também uma unidade no centro de Belo Horizonte, um espaço ali reservado, você pode ir lá escolher as suas camisas, muito bem organizado que eu já fui lá, vou deixar aqui alguns vídeos para vocês. Então o link do Instagram da DG, com promoções a partir de R$100, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então eu quero falar aqui sobre o Mastriani, a informação lá do portal do Luiz, do site do Ataque, que disse o seguinte, que o Cruzeiro consultou a informação em relação ao Mastriani, né, centroavante do América, informação do portal Conexão Cruzeiro aqui também. Enfim, a fonte disse, né, que o Clube Celeste consultou informamente alguns detalhes através de parceiros, entretanto, né, não evoluiu, por exemplo, com uma proposta concreta em relação ao Mastriani. Não temos, por exemplo, mais avanços em relação a essa tratativa do centroavante do América, que é aquela coisa, com certeza interessaria o Cruzeiro, com certeza é um bom jogador, acho que a maioria de vocês também aceitaria aqui no clube, mas o Cruzeiro não entra em leilão, né, se tem ali 5, 6, 7 times no Brasil, um monte de fora interessados nele, certamente o Cruzeiro não vai ir atrás, até por conta dos valores, que com certeza aumentariam bastante. Centravante de 1,80m, 30 anos de idade, que vê o América nesse ano, começa a temporada como reserva, e logo depois dá a volta por cima, né, sendo 21 gols marcados em 42 jogos, se eu não tiver enganado, 12 desses gols somente na Série A do Campeonato Brasileiro, ele ainda deu também uma assistência, e o América investiu um valor ali, se eu não tiver enganado, próximo de 7, 6 milhões de reais para comprá-lo do Barcelona, de Goiaquil, na temporada passada, ele chega em agosto e só jogou 11 partidas e um gol, conseguindo dessa volta por cima no ano, né, pelo América. Algumas informações falam que o Atlético Paranaense pode ser o provável destino do jogador, que eu acho que pode ser uma boa opção, e os valores girariam na casa de 10 milhões de reais. Eu até pensei que poderia ser um valor mais alto, mas por ser um centravante de 30 anos, né, pode ser uma boa também para o América, esse valor, né, de 10 milhões de reais. Mas que não é longe do que o Cruzeiro tem pago, né, para alguns jogadores, o Arthur Gomes, o Wesley custaram mais do que isso, o Matheus Davó e o Matheus e tal também custaram um valor, metade disso aí, vamos colocar. Então eu não acho que é um valor totalmente fora, não. Mas a questão financeira do salário, eu não sei quanto que seria, né. Às vezes uma pedida de 400, 500, 600 mil, não dá para saber. Porém, realmente vive uma fase muito boa o Mastriani, 21 gols marcados nessa última temporada. E vocês, o que você acha sobre esse atleta? Você acha que compensaria o Cruzeiro, por exemplo, fazer uma consulta? Você acha que entrar nesse leilão, né, que se fosse pagar 10 milhões de reais, 400, 500 mil de salário, compensaria ou não? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Certamente uma função, né, que o Cruzeiro vai sim buscar um centroavante, um camisa 9 no mercado. Bom, vou deixar aqui para vocês, então, essa informação, ó, lá da ESPN, de que o Cruzeiro demonstrou interesse no volante Gabriel Pires para a próxima temporada, atleta, então, de 30 anos de idade, que não é muito conhecido aqui no Brasil, muito por conta de ter passado muito tempo, né, no exterior. Ele é revelado pelo Vasco, mas ele é declarado torcedor do Botafogo e jogou essas últimas um ano e meio, basicamente, né, uma temporada e meia na equipe do Botafogo, emprestado pelo Benfica. Ele tem contrato com o Benfica até o final de 2025, pelo que eu vi aqui. Então, vou deixar aqui para vocês, ó, nessa última temporada, 14 jogos, 2 gols, nesse ano, 34 partidas, 2 gols marcados e 5 assistências. Voltou a ser titular muito mais nessa reta final, né, da competição até aqui. Enfim, ele que atuou como meio campista central, até fez uma boa partida contra o Cruzeiro. Eu até falei no início do vídeo, né, que eu estava assistindo o jogo, eu falei, gente, quem que é esse jogador, né? Achei até interessante as características de jogo, mas não conhecia, fiquei bem surpreso. Aí depois fui lá e ver, né, os números dele e tudo mais. É porque é um atleta que, apesar de ter surgido no Vasco muito bem, em 2011, 12, ele depois logo foi para Juventus, da Itália, ficou um bom tempo na Itália, passou no Spesia, no Pescara, no Livorno, clubes ali da primeira, segunda divisão. Jogou um tempo também no Leganês, que eu lembro muito bem dele aqui nessa época. de 2015 a 2017, tinha sempre médias boas de gols, seis, cinco gols por temporada. Jogou no Benfica também durante três anos, somou mais de 100 jogos pela equipe do Benfica, cinco gols e outras nove assistências. Em 2022, ele jogou também no Algarrafa, do Catar, 31 jogos, sete gols e dez assistências, jogando até mesmo numa função mais avançada. Mas a função dele mesmo é o meio campista central. Aquela coisa, eu acho que seria uma alternativa ruim? Não, sinceramente, o meio de campo com o Gabriel Pires e o Lucas Silva lá na frente, o Matheus Pereira, ou um outro meio ofensivo, eu acho que ficaria até interessante. São jogadores que chegam muito bem na frente. Mas a questão é o seguinte, ele tem contrato com o Benfica, que deve reemprestar ele para o Botafogo. Tem conversas nesse sentido, para que ele continue, por exemplo, na equipe do Botafogo para a próxima temporada, que eu acho que é o mais provável que deve acontecer. Não sei se ele teria uma compensação financeira ou algo nesse sentido, mas por ele ser torcedor do Botafogo, e apesar de tudo, o Botafogo classificado para a Libertadores do ano que vem, faz sim muita diferença, vamos esperar. Não acho que seja uma alternativa ruim, assim que tiver mais atualizações também, eu trago para vocês. Mas o que você acha? Se você trouxesse Gabriel Pires, Mastriani, seria ou não uma boa opção? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da DG Store e outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela para vocês. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí